Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. É, pode ser água, vodka, whisky, cerveja, a bebida que você quiser. E a gente trouxe um garçom muito especial de São Paulo para servir essa bebida para você. Na verdade, nosso garçom é um gogoboy, ele é um gogoboy e ele vai servir essa bebida para você. Pode ser a bebida que você quiser, é por conta nossa, só que o nosso gogoboy, logicamente, ele está com a vental, está com a bandeja, só que atrás da vental ele está pelado, está sem roupa. Nosso gogoboy peladão vai servir essa bebida para você e, logicamente, você vai querer tomar a bebida e quando ele vira de costas, aparece tudo, porque ele está pelado. Todos vocês aceitaram todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Porra, pessoal, obrigado. É sempre um prazer receber vocês, obrigado mesmo. Cadê, não está? Porra, o que você está fazendo? Mas está bom. Obrigado por vocês, por vocês terem ficado até o final, vocês merecem uma bebida por conta nossa, está bom? A gente que vai pagar essa bebida para você. E a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida. Por favor, garçom, traz a bebida para a galera agora. Vem, 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 vai, 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 garçom. Vai, garçom. Vai, garçom. Serve, 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 pessoal. Vai, garçom. Vai, garçom. Você pode deixar sua cabeça. Vai, garçom. Não, não, não faz isso. Não faz isso. Não. Não é possível, não. Vai, garçom, vai. Vai, vai. Tchau. 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 Vai, garçom! Uma salva de palmas do nosso garçom! Que alegria! Que legal, cara! Curtiu? Sim, muito bom. E a bebida? Não bebi. Não bebi? Pode beber, é a vontade. Gostou? Meu marido tá ali! Não era a hora, né? Não! Curtiu? Foi legal ou não? O que é? O pelado aqui não. Não, o pelado não? Ninguém gostou do pelado? Não, ela gostou aqui. Posso pegar o seu copo aqui? Peraí. Curtiu, irmão? Eu tenho vontade de vomitar. Mas você nem tomou sua bebida. Vontade de vomitar, porra. É? Porra, nojento. Nojento. Por quê? Porra. Na minha frente. Acabou, acabou. Mas bonitinho ele. É? Porra. Gostou? Quero mais cerveja, não. Curtiu, irmão? Esse whisky tá batizado. Whisky tá batizado. Peraí. E a galera aqui de trás? Peraí. Curtiram? Falta de respeito, né? É, falta de respeito. Eu também acho. Gostou? Foi legal, foi legal. Gostou. Legal. Todos vocês que me entregaram os copos, nesse momento... Quando o Sani volta, olhos abertos ainda, ele volta com a roupa, olhos abertos. Uma salva de palmas para o nosso garçom. Aplausos. Obrigada.